Gilmar Monteiro, Internacional Um dia vai e o outro vem Onde andará você, meu bem? Que um dia se foi levando a minha paz Saudade dói demais Eu ainda estou Te esperando, amor Estou vivendo assim Tão só, tão infeliz Te esquecer Eu já tentei mudar Meu coração quer Ninguém no seu lugar Pra sempre vou te amar Estou sofrendo demais Quanta falta você me faz Preciso desse amor Diz que vai voltar Vai voltar pra mim Pra me fazer feliz Um dia vai e o outro vem Onde andará você, meu bem? Que um dia se foi levando a minha paz Saudade dói demais Eu ainda estou Te esperando, amor Estou vivendo assim Estou vivendo assim Tão só, tão infeliz Tão só, tão infeliz Diz que vai voltar Diz que vai voltar Vai voltar pra mim Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Tão só, tão infeliz Amor Demais Diz que vai voltar Amor Amor Tchau.